Na última semana, nós nos deparamos com uma grande novidade. A gigante dos eletroeletrônicos Samsung, em parceria com a Itaucard, lançou um novo cartão de crédito com mega benefícios, em principal para quem utilizar o seu novo cartão com a Samsung. E se você quer saber como está o índice de aprovação desse cartão hoje, se está aprovando pouco, se está aprovando muito, qual a média do limite aprovado? Então fica nesse vídeo, porque eu não só vou te dar dicas para você chegar ao seu Samsung Itaucard, mas também vou te dar dicas para você chegar em outros cartões de crédito. Vem com miserável que você vai se dar bem. Durante esse vídeo, vai passar aqui embaixo, você vai ter que prestar muita atenção, os inscritos no canal que estão sendo aprovados em vários cartões. Se porventura você tiver interesse no Samsung Itaucard e não foi aprovado, você terá outras opções. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora você vai assistir esse vídeo. Queria agradecer aqui ao Carlos e à consultora. Através do Carlos eu consegui o upgrade do meu cartão TPC, da America Express TPC. Esse bichão aqui. E queria agradecer também à consultora pelo serviço prestado, uma pessoa extremamente competente e eficiente. responde, tira todas as suas dúvidas, pode confiar. O serviço é extremamente seguro, que você consegue, de todas as formas, eles conseguem te explicar tudo, passar tudo direitinho, para que não haja nenhum tipo de dúvida. Bom, a Samsung chegou com essa grande novidade para a gente, o seu cartão sem anuidade, de bandeira Visa Variante Platinum. É um cartão de parceiro que, como sempre, vai te dar benefícios, em principal, para que você utilize com esse parceiro. Para você que tem interesse, por exemplo, em comprar celulares com a Samsung ou outros eletrodomésticos, mas, em principal, agora, a Samsung vai te dar um voucher de até 3 mil reais na pré-venda do novo Galaxy S21. O cartão tem anuidade grátis para sempre e sem gasto mínimo mensal, ou seja, independente do uso do cartão, você não irá pagar anuidade. Uma grande novidade também é o parcelamento em até 21 vezes, sem juros, nas lojas da Samsung. Com o novo cartão Samsung e tal card, você também ganha até 100% de pontos no Samsung Rewards. Mil pontos extras na primeira transação. 30 pontos por compras feitas pelo Samsung Pay. É isso mesmo. Inclusive, você que foi aprovado pode já sair utilizando o seu cartão pelo Samsung Pay. É uma das facilidades, hoje em dia, não ter que aguardar o cartão físico chegar para poder utilizar. Ele faz pagamento por aproximação, outra tecnologia que, graças a Deus, já está sendo incluída em todos os cartões lançados de 2020 para cá. A gente ainda tinha um cartão ou outro em 2019, que ainda vinha sem a tecnologia de pagamento por aproximação. Bom, agora um dos pontos chaves nesse vídeo. Qual a dificuldade para você conseguir aprovar o seu Samsung e tal card Visa Platinum? Olha, eu sempre falo isso em todo cartão recém-lançado. É preciso que você corra para solicitar logo nas primeiras semanas. Isso eleva muito a sua chance de aprovação. Esse é o momento que a empresa, a instituição financeira, está captando novos clientes. Então, os critérios de aprovação tendem a ser facilitados. Depois que eles atingirem um determinado número de clientes, esses critérios vão ficar mais criteriosos. Olha que bonito, critérios vão ficar mais criteriosos e você terá mais dificuldade para ser aprovado. Você pode solicitar direto pelo link da Itaocard, que eu estou deixando aí na descrição desse vídeo, ou você pode baixar o app Samsung Itaocard e solicitar pelo aplicativo. E aí nós temos uma questão aí. Tem pessoas falando que estão sendo aprovados mais no aplicativo Samsung Itaocard, outras pessoas falando que estão sendo aprovadas no site da Itaocard. Em alguns casos, temos relatos de pessoas falando que solicitou no site, foi negado, solicitou no aplicativo e foi aprovado. Para a gente ter certeza se vai dar certo ou não, você pode tentar os dois casos, mas sempre aguardando a resposta. Se você tentou no site, aguarde a resposta do site antes de tentar no app. Se você tentou no app, aguarde a resposta lá no app antes de tentar no site. Falando sobre a média dos limites aprovados, olha, nós temos tido uma ótima média de aprovação, geralmente acima de R$ 1.000. Nós temos limites sendo aprovados R$ 1.400, R$ 1.600, R$ 2.000, R$ 2.100, R$ 3.000, R$ 4.000, R$ 5.000. De fato, não é um cartão que só está tendo aprovação abaixo de R$ 1.000. E isso é muito bom, principalmente para você que está querendo um cartão com limite mais elevado, se você estiver na condição de só ter cartões abaixo de R$ 1.000. Como eu sempre falo, a aprovação pode estar a alguns cliques de distância. Basta que você tente fazer a solicitação, mesmo que você já tenha sido negado outras vezes em outros cartões Itaucard. Porque cada cartão Itaucard tem critérios de aprovação diferentes. Essa pode ser a sua oportunidade de conseguir mostrar para o Itaú que você não é um péssimo pagador, tá? E se você, porventura, for negado, não fique triste. Eu tenho uma segunda opção para você. O cartão que mais aprova, o cartão Santander SX. O link também está aí na descrição. Tem sido a salvação para muitos consumidores que estão com dificuldades para conseguir aprovação em um mero cartão de crédito. Se você não conseguir a aprovação no Santander SX, eu te dou uma terceira opção. Abrir a conta no Santander facilita a sua aprovação. Carlos, mas eu fui negado no Santander SX, também serei negado na abertura. Não. Para correntistas do Banco Santander, são outros critérios de aprovação. Quero que vocês tenham curtido esse vídeo, tenham gostado da novidade. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, a próxima live, se Deus quiser. e a gente sabe que ele quer. Fui.